Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact Falando sobre um assunto que a galera tem falado bastante, que é sobre o PVP do jogo Eu vou dar minha opinião aqui, o que eu acho disso E vou ler a enquete que eu fiz agora nos comentários de vocês, que vocês falaram sobre o PVP E vou dar minha opinião, bom, PVP na minha opinião não vinga nesse jogo Por quê? Primeiro, a gente tem o Out Attack, o E e a Ult Só, pra PVP isso é muito pouco, né? Pra PVP eu acho que no mínimo a gente tinha que ter 3 skills e a Ult Ou 2 skills e 1 Ult, né? Pra PVP eu acho isso aí muito fraco, tá? Pelo menos na minha opinião, como é que vocês acham? E tem a questão do Pentwin também A gente sabe que constelações de alguns personagens fazem muita diferença, tá? A gente sabe que o jogo tem bastante Cache E não ficaria uma coisa equilibrada Mas eu não choraria com isso, porque todos os jogos que eu joguei no meu canal São Pentwin e eu sempre matei os Cache De boa isso Agora, que nem todo mundo consegue jogar um jogo Pentwin A gente sabe disso Só que ficaria desequilibrado Por causa da constelação A gente lembra também Cada boneco faz uma coisa Nenhum boneco é igual ao outro, né? Tem essa diferença no Geste Impact Porque se eu tivesse PVP Uma seite seria usar o personagem que tem o menor Codal Que tem a Ult mais rápida em área Exemplo, o Zhongli no PVP seria Deus Porque ele ia atacar o Meteoro Todo mundo ia ficar preso Preso não, ia ficar Transformado em pedra Ia ficar petrificado E ganhou Zhongli, Deus no PVP Então assim Pelo menos na minha opinião Eu não acho que o PVP se encaixa nesse jogo Porque a gente não tem nem funções pra isso Eu acho que o que eles poderiam ter feito É botar um cooperativo melhor Incentivar a galera a jogar com os amigos Incentivar Investir mais no multiplayer Que tá faltando A gente quase não tem nada em multiplayer A gente sabe que os eventos A gente fez sim em multiplayer Mas a maioria das pessoas opta em fazer single player Porque o multiplayer eu não sei Porque o multiplayer não funciona tão bem Como deveria funcionar Ou porque a galera gosta de jogar single player Eu quando faço os domínios Eu gosto de fazer com a galera Eu faço sozinho, solo, tranquilo Mas eu gosto de fazer com a galera Principalmente em live Que eu jogo com os inscritos Mas na minha opinião O PVP não se encaixa Primeiro porque não tem funções pra isso Segundo que os bonecos são diferentes Cada um tem sua personalidade Cada um tem sua jogabilidade e tal E o que ganharia seria Que ele tivesse menos cooldown E com o especial mais rápido Porque ficaria uma coisa rápida E mais rápida Exemplo, você vai usar o Zhonglik E tá com meteoro pra você escapar do Zhonglik Aquela área é grande pra cacete Então assim, é complicado Na minha opinião Eu não acho que PVP salvaria o jogo Até porque tem jogos Que é focado em PVP Que morreu rápido Eu vou citar um aqui agora Que é o que eu disse É lógico, o vídeo é de 25 minutos Mas não vou botar o vídeo todo, tá? Pra vocês verem Jogo focado em PVP Também morre, mano E esse jogo aqui é bom pra cacete É lógico, ele existe até hoje Quando eu falo morrer É que quitou muita gente do jogo, né? Então assim, quando eu vejo Guest Impact Eu vejo Um PVP assim Dessa maneira Até porque o gráfico É um pouquinho parecido A jogabilidade nem tanto Mas lembra um pouquinho Guest Impact Pelo menos na minha opinião Então quando falam PVP Eu imagino isso aqui Imediatamente, tá? Eu imagino o PVP Do Kurt Spell Imediatamente Como eu falei Aqui já tem muitas funções Já tem um E Tem um R Tem um F Tem a Ult aqui Tá vendo? O Q O E Então assim Quando eu imagino É dessa forma aqui É legal É legal Mas não funciona Guest Impact Não funciona Pelo menos na minha opinião Não funciona Eles poderiam botar um PVP sim Mas Você ia ver que ia ter muito choro A galera ia ficar puta A galera ia falar que é P2W Cada boneco faz uma coisa diferente Eu nem imagino como seria Até porque ele só tem Auto Ataque É E Ult Na minha opinião Isso é muito pouco Pra um PVP E Guest Impact É um jogo de ação de RPG Não é um MMO Então dificilmente Eles vão acrescentar Essa mecânica no jogo Na minha opinião Não vou falar que o jogo Tá bom do jeito que tá Porque não tá Eles tem que melhorar O cooperativo Melhorar o multiplayer Botar coisa assim Tipo assim Bota um cooperativo Que você enfrenta O seu amigo Mas não de uma maneira direta Você tem que enfrentar Seu inimigo Sei lá Fazendo pontos Dando mais dano Quem mata os mob Mais rápido Uma coisa assim Cara O PVP eu acho Que não funcionaria Pelo menos na minha opinião Então deixa eu ver aqui Deixa eu só atualizar aqui Pra eu ver O que a galera comentou Sobre o PVP Galera Não esquece de se inscrever Ativar o sininho E deixar o like Isso aqui é um vídeo mesmo Pra gente falar Sobre o assunto Pode ver aqui ó Maioria 70% Botou não 30% Botou sim E nem vai aumentar Eu acredito que isso aqui Nem vai aumentar Porque geralmente Quando tá muito na frente Não desce Isso aqui não vai passar E nem chegar perto De 70% Então assim 70% não quer E 30% quer Olha só o que ele Isso aqui comentou PVP estraga Não são todos Que cacham constelação Então o que ele tá falando Aqui É sobre o PVP Quando eu falo PVP Em Gaste Impact Eu falo de uma maneira Que não existe constelação O que eu quero dizer com isso É um PVP Que você pode escolher Um personagem Todos os personagens ali Do PVP São level 90 São level 90 Com uma build só Vamos supor aqui Que tem um Diluc A build do Diluc Vai ser Bruxa Vamos supor que tem um Xiao A build do Xiao Vai ser Sombra E Gladiador Certo? A build do Zhongli Vai ser Ritual E a Pedra E assim vai Certo? Vai botar as melhores builds Dos personagens No level 90 Sem constelação Todo boneco Que a galera pegar É igual Exemplo Eu peguei um Zhongli O seu Zhongli É igual ao meu Eu peguei o Diluc Seu Diluc É igual ao meu E assim a porrada Canta ali no domínio Quando eu imagino PVP Teria que ser dessa forma Desconsiderando Totalmente a constelação Aí seria legal Mas ainda vejo Que não necessita de PVP Pelo menos na minha opinião Eu sou fã de PVP Sempre joguei Os jogos de RPG Que eu tenho aqui no canal Que eu já fiz pra vocês São todos MMORPG Ah, mas Guestinha é jogo de gacha Não importa Eu joguei o Bleach Que também é de gacha E é jogo focado em PVP Muito bom também Então não tem esse negócio Ah, porque é gacha Não pode ter PVP Muito pelo contrário Tem vários jogos Que é de gacha Que tem PVP Ah, mas é Pain to Win Ok Mas a gente tá levando em consideração Que não tem a constelação no PVP Enfim Se tiver Fira Pain to Win É... Fira Pain to Win De verdade Que aí pra mim O jogo morre E perde sua essência Como todo mundo Então a galera tá reclamando Que seja Pain to Win Então vamos supor Que não exista constelação Aí não tem choro Se botar um PVP Que todo mundo é igual Aí não tem choro Enfim PVP seria um saco E acabar com os personagens Por causa do balançamento Só existiria a competição Entre baleias Espero que melhore O Up E crie mais interações Eu não digo nem que seja Por causa do Ben to Win Em cima dos bonecos em si Como eu falei Você vai botar um Zong Ali no PVP Por mais que seja um boneco suporte É mais pelo cooldown baixo dele E pela ult Que carrega direto Você vai botar o Albedo Você vai ultar o tempo todo Mas quem? O Diluc também Uta o tempo todo Então vai ficar uma coisa Muito apelativa Por isso que eu falei Cada boneco É diferente do outro E não é só porque O boneco é diferente Porque tem um cooldown Aquele que usar o especial Mais rápido vai ganhar Também não me opinião é isso Enfim Só seria bom Se fosse uma coisa casual Entre amigos E não tivesse recompensa Emblema E essas coisas Porque senão Tornaria o Ben to Win Deixaria de ser algo casual Agradável de jogar E ia ficar igual Os outros jogos Fica estressante pra pessoa Aqui ó Não porque tornaria Um jogo muito injusto Mas já somos Refém de constelações E artefatos Sem falar que teria Um balançamento De todas as classes Seria um saco Ó Bom Eu acho que a única coisa Que funcionaria no PVP São os elementos Os elementos A gente pode deixar Que é o Anemo Pyro Cryo Eletro Esses aí Eu acho que Seria legal Cada um vence o outro Cada elemento vence o outro Legal Agora o que os personagens Fazem em si Que não é legal Pro PVP Vou botar o Xiao Lá Com dois desces seguidos Vapo Vapo Vai recarregar o ult Vai usar o pulo Matou todo mundo Vai pegar o Zongli Taca o meteoro Mata todo mundo Usa o ult do Diluc Mata todo mundo também Cês tão entendendo? Ó Primeiro Virar a aranha Pentwin Segundo A Mihui Provavelmente começaria A focar ainda Menos na campanha principal Terceiro Com certeza Iria surgir Mais hack Hack a gente Não tem Gish Impact Então eu acho que Isso não tem problema Não pôs PVP O que destrói Um jogo de gasto Isso aqui eu não concordo A não ser que tivesse Motivo nenhum Pra você Ter que participar do PVP Mas é óbvio que teria Algo do tipo Tipo Vença 5 partidas Hoje Para ganhar 10 mil morais Ó Eu acho legal Cara Isso aqui é bem comum Esse requisito aqui Ó Enfim Queria mais apenas Se não desse recompensa Tipo só por diversão Por diversão Também seria legal Jogo é virar um caça-nique Sem falar dos Neff e Buff Em personagens Que a maioria dos players Casuais irão ter Dificuldade em pegar Um personagem 5 estrelas C6 Sendo PVP Já sofri Imagina PVP Acho que a Gashin Deveria ter um sistema De guild Concordo plenamente Eu nunca vi um jogo De RPG Que não tem guilda Mano Tipo assim O jogo ele dá a entender Que você Que você tem guilda Ao mesmo tempo Não Bom Aquela parada lá Cavaleiros Cavaleiros Favones Aquilo ali praticamente Pra mim É uma guilda Mano Aquilo ali é uma guilda Pra mim E não sei porque não tem Cara não custa nada Isso não ia influenciar em nada Você bota uma guilda lá Sei lá Deixa eu ver Dê recurso pro seu amigo da guilda Faça uma rota Com a galera da sua guilda Faz uma doação Pra você ter uma Cara sabe Olha a ideia que eu tive agora Eles poderiam ter uma guilda no jogo E tivesse uma loja de guilda Como seria isso Você cumpre os requisitos da guilda Faz uma rota com um amigo da sua guilda Doe não sei o que pro amigo da sua guilda Aí você ganha umas moedas E tem a loja de troca Na moeda da guilda A guilda vai ter uma loja Que você pode trocar os pontos Fazendo os requisitos da missão Aí nessa loja Pode ter uma arma 5 estrela Pode ser não ser a melhor Mas Uma arma 5 estrela Uma arma 4 estrela Sei lá Resina frágil pra você pegar Minério Livro Porra mano Dá pra fazer isso Mano Dá muito pra fazer isso Bota a loja da guilda Faz o requisito Troca pelo uma arma 5 estrela 4 estrela 3 estrela Spe Mora Seja o que for Mas dá facilmente A gente não bota por preguiça Por incompetência Pelo menos na minha opinião Sim gostaria que tivesse Mas teria que balancear os status Pra hora da porrada Acho que seria interessante Se tivesse algo mais competitivo Pra farmar gemas Ou recuos Não necessariamente PVP Poderia até ser Quem mata um boss primeiro Como eu falei Poderia ter um boss Que a galera da guilda Se juntasse Todo mundo desse porrada Ao mesmo tempo Sabe É bem comum Esse jogo Bota um boss lá Semanal ou diário Pra galera da guilda Bater todo dia E aquele que der mais dano Na guilda Ganha mais prêmio Né Que isso aí existe A galera que der mais dano Bota prêmios Exemplo Top 1 Ou o último que matou Ganha um prêmio Uma parada sim Mas bota uma coisa diária Ou semanal Pra galera da guilda Matar um boss Né Sei lá Bota o Jovichap Aí O novo boss Diário E quem der mais dano Ganha prêmio Seria Tipo mais funções Mais funções pra guilda Sabe Enfim Deixa eu ver Isso aqui Estilo de gameplay Do guestinho Não funciona no PVP Exatamente o que eu falei A gente não tem função Pra PVP O boneco só tem Auto Attack E Ult Não entra PVP Galera E sim Mais algo A parte como que Eventos específicos Ou área de mundo diferente PVP deixa o game Tóxico Verdade O guestinho já tá Tóxico Gostaria que tivesse Dungeons mais elaboradas Como início E meio ao fim Aquelas raids Com o boss Mega difícil Exatamente PVP não Mas podia ter Jinkanas competitivo Tipo esse Tove Sim Exatamente Ó Seria legal ter Mais interação Entre jogadores Mais formas De upar personagens Ó Imagina o PVP Shell pulando igual um sap E você tentando acertar ele Imagina a merda Pois é O H-Newt Mandando um míssel No meio da cara Pois é Não tem galera Não tem como Botar PVP No guestinho Mano Não funcionaria Não porque a constelação Problema que encaixa Vai tá lá na frente Ó Acho que Não com a proposta Inicial do game Pra mim é relaxar Tem um monte de opção Pra quem gosta de PVP Não Imagina o H-Newt Da vida Contra o F2P Aqui ó Sim Mas não usaria os personagens Que a pessoa tem Sim O jogo dava os personagens Balanceados e aleatórios Pra jogar E otimizar o dano Exatamente Tira as constelações Se ela ser no personagem Que você quer E pronto Ó lá Não porque seria desbalanceada Não porque eu sou ruim em PVP E também os pentuinhos A dominar Ó Não porque se o jogo Virar pentuinhos demais Já que lá 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 Ó Eu gostaria Porém apenas Uma forte diversão É Eu acho que botar diversão Até iria né Deixa eu ver aqui Apenas se fosse tudo balanceado Que nem um teste De personagens Que todos os personagens Lançados usam O mesmo artefato Exatamente Mesmo nível dos talentos É arma 5 estrela Nível 90 Aí sim Ó PVP seria Totalmente voltado Pros cast Ó PVP não Mas seria legal Novos desafios Principalmente co-op Com mecânicas Mais elaboradas Que não dependesse Apenas de ter um personagem Forte E sim ter que cooperar Um pouco Pra resolver o desafio E que fosse bem difícil Bom O co-op é assim Aquele que é o mais forte Mata Tinha que ter uma Tipo assim No co-op tinha que ter Uma parada né Tipo um nerf Não tô falando nerfar O personagem Tipo um nerf Exemplo Você entra no domínio Cooperativo E fala lá Você tá proibido De usar ult Você não pode usar um E Sabe Alguns requisitos Pra deixar um domínio Mais legal Enfim E é isso Que a galera Pra tirar x1 Com os amigos Ver qual build ganha Legal também Porque o jogo Já tem PVP Eu entro no guixinho Pra ter calmaria De não competir Com ninguém Por isso que eu jogo Guixinho de sacanagem Mano Todos os jogos Que eu jogo Eu jogo sério O guixinho é o único Jogo que eu não jogo sério Eu jogo pra brincar Pra me divertir Enfim Não daria certo Imagina por exemplo Meu shield Tudo com artefato ruim Contra o shield c6 Com arpa celestial Ó Sim Só que de um modo Que seja só pela zoeira Tipo lutar contra meus amigos Uma partida amistosa Aí a gente ia poder Zoar bastante Sim mano Legal ó O que deveria ter Nesse jogo São dois de respeito Ao que você pudesse Explorar com os amigos Catando itens E matando bicho E ao final Enfrentássemos um boss Boladão Exatamente Cara A gente vai enfrentando Os mobs Né E no final Desse domínio Tem um boss Lá pra você matar Porra Ficaria maneiro Pra caralho Vê o que vocês estão falando Aqui ó Jamais Se não tem pvp Já tem neo Que não se aguenta Em gastar riso de dinheiro Imagina se tivesse O dinheiro ia ficar tentando Gastar e não ia mudar Quase nada Então é isso Não vou ficar lendo Todo mundo Que não o vídeo Vai ficar longo Então galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Como eu falei Eu não acho que pvp funcionaria Mas poderia botar De uma maneira amistosa Né Só pra brincar e zoar Então é isso galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu